E termina hoje as inscrições para 30 vagas do programa Frente de Trabalho da Prefeitura de Votuporanga. Quem vai trazer mais informações para a gente ao vivo é a Melissa Alcântara. Oi, Mel, bom dia. Me explica como faz para concorrer a uma vaga dessas. Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Interior. São 30 vagas, como você falou, para pessoas que estão desempregadas ou há pelo menos um ano em situação de vulnerabilidade. Esse é um programa do Governo do Estado em parceria então com a Secretaria aqui de Direitos Humanos de Votuporanga. E a gente convidou o secretário Emerson Pereira para explicar um pouquinho para a gente que vagas são essas, Emerson. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Realmente é uma oportunidade que Votuporanga está tendo de trazer mais 30 vagas da Frente de Trabalho que nos foi dada pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, que por intermédio do Prefeito João Dado teve o município contemplado com essas 30 vagas de trabalho. Como funciona? Essas vagas são para atender as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Nós temos uma grande preocupação com a crise que o país vem vivendo e o município não deixa de ser diferente. Nós temos muitas famílias passando por várias dificuldades. Entre elas, o desemprego afeta a maior faixa etária dessas famílias. Porém, essa vaga de emprego vem no intuito de uma seleção para que essas pessoas possam trabalhar na administração pública num todo durante meio período, quatro vezes por semana, com um diferencial. Nós queremos que essas pessoas tenham um curso de qualificação uma vez por semana. Porém, com o curso de qualificação, eles estarão se profissionalizando posteriormente para serem reinseridos ao mercado de trabalho. E tem benefícios também. Sim, esse benefício atual são de 300 reais, mais vale alimentação e mais vale transporte. Com isso, essas pessoas acabam tendo uma oportunidade a mais para se estarem ingressando ao trabalho. E nós, enquanto direitos humanos, enquanto poder público, estamos de missão cumprida de saber que nós estamos dando oportunidade dessas pessoas estarem trabalhando.